Alice, a gente tá indo lá na casa da Dona Clotilde e eu preciso que a você se comporte, hein? Tá bom, mamãe. Você sabe que eu se comporte. Sei. Tô sabendo. Nada de ficar pedindo pra ir no banheiro, mexendo nas coisas dela e nem pedindo nada pra comer, hein, mocinha? Tá bom. Tá, Alice. Chegamos. Vamos? Ô, Dona Clotilde! Para eu de grito, Alice. Ô, Dona Clotilde! Por que você tá gritando? É, vai que ela não escuta. Dona Clotilde! Dona Clotilde! Alice, para de grito. Ela já deve tá vindo atender a porta. Ou ela não está, né? Ô, meu Deus. Oi, Prisciel. Oi, Alice. Pode entrar, filha. Finalmente, Dona Clotilde! Alice, cadê a sua educação? Demorou demais. Ai... Alice, o que é isso? Ai, Dona Clotilde, desculpa. A Alice tá meio sem educação hoje. Ela deve ter esquecido a educação lá em casa. Ai, não! Ai, ai, eu já tava cansada de esperar. Senta, filha! Senta! Fica à vontade. Pc, o que você tá pensando? O que você tá fazendo? Alice, o que é isso? Você tá pensando que você tá na sua casa, Alice? Não! Me desculpa! Eu falei pra ter educação na casa dos outros, Alice. Ai, que vergonha! Desculpa, Dona Clotilde. Eu acho que ela esqueceu a educação em casa, como eu falei. Ô, Prisciel. Cuidadinha da menina. Não fica brigando com ela, não, filha. Ela é titica ainda. Ô, Dona Clotilde, não tem nenhum fracinho, um fracinho, uma água, não. Não tem nada pra comer na sua casa, não. Não, não, não. Eu tô morrendo e cheio de fome. Não, Dona Clotilde, ela não tá com fome. Tô, sim! Ela comeu antes de sair de casa. Comi? Comeu. Não, não. Ai, ela comeu. Ai, meu Deus. Coitadinha, Prisciel. A menina tá com fome. Não tem problema, não. Deixa ela comer. Ô, Alice. Olha, eu acho que eu tenho um suquinho ou um yakutin pra você, mas pra comer só tem pão. Pão, Dona Clotilde, eu adoro pão. Até se for pão puro. Ai, Alice do céu, você me mata de vergonha. Chegar em casa, eu vou fazer você comer uma dúzia de pão, menina. Ai, comer até pão puro na casa dos outros. Ô, meu Deus. Fica à vontade, vocês duas, que eu vou lá preparar o lanchinho pra Alice, viu? Não se preocupa não, gente, tá? Fica à vontade. Essas crianças... Vem comer o lanchinho, filha. Pãe, não ganha por aqui? Ô, senta, come aqui, filha, que tá delicioso. Hum, que delícia. Esse pãozinho com epa tava uma delícia. Pãozinho com epa? Epa, cadê o recheio? Alice, o que que é isso? Que falta de educação, menina? Ai, meu Deus, minha cara chega a queimar de vergonha. Desculpa, mamãe. Nossa, que fedor. Alice, você não soltou puro na casa dos outros não, né? Desculpa, mamãe. É que eu tô com vontade de ir no banheiro. Ô, dona Clotilde, onde fica o banheiro que eu tô com vontade de fazer cocô? O banheiro fica aqui, Alice. Pode ir lá fazer cocô. Ai, Alice do céu, você me mata de vergonha. Me desculpa, mamãe. Mesmo assim, obrigada, dona Clotilde. Ana Clotilde, eu posso ir no banheiro também, por favor? Claro, filha. Muito obrigada. Oh, não. Alice, vem aqui um pouquinho. O que, mamãe? Que coisa mais feia, Alice. Você vem na casa das pessoas, pede pra usar o banheiro, não apaga a luz e não dá descarga? Isso não se faz, Alice. Nossa, mamãe, eu nem prestei atenção. Da próxima vez, a senhora preste mais atenção. Me desculpa, mamãe. Me desculpa, dona Clotilde. Tchau, dona Clotilde. A gente já vai embora. Vamos, Alice. Tchau, dona Clotilde. Mas vocês já vão embora, gente. Tá cedo ainda. Fica mais um pouco. Vamos pro aviar. O pão não tem nada pra alunar deles. Ah! Obrigada, dona Clotilde. Tava muito gostoso, viu? Desculpa a falta de educação da Alice. Vou abrir a porta pra vocês voltarem mais vezes. Tchau, dona Clotilde. Tchau. Tchau, Alice. Vai com Deus, filha. Tchau, Franciele. Pessoal, o vídeo de hoje foi regras de condutas na casa dos outros. É importante a gente sempre ter educação na casa de todo mundo. É muito feio não se comportar, não obedecer a sua mãe e seu pai. Então, fica a dica, hein, pessoal? Você já se inscreveu no canal? Não. Não, meu Deus, Maria. Você não sabe o que você tá perdendo. O canal tem vídeo novo todos os dias às 7 horas da noite. E você tá perdendo. Então, larga de bobeira e se inscreve aqui. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, foi muito legal.